A bandeira com o Proto Hotel Abre também aos movidos, hein? A partir das 7h30 da manhã, Pastelaria do Goiânia O General voltou em frente à Prata da Bandeira Gira a dente, próximo ao Proto Hotel Pastelaria do Goiânia, o ponte do lanche E a gente está aberta Vamos levar sua família, sua namorada O lanche saudável, vai lá, vai na varia do Goiânia Essa, vocês estão vendo aí, a fita da academia Em ação É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Sábado 1º de abril de 2006 aqui na Praça Zaguri O projeto é todo sábado com o objetivo de valorizar, descobrir e incentivar novos talentos Através da música, da dança, da poesia, do teatro, da capoeira e assim vai Tá bom? Começa às seis e meia da tarde e vai até meia noite e... Música 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 É o que? É só um vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um mundo mais bonito Por que se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explique a grande fúria do mundo São meus filhos que lutam Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu na rua não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tantas casas que nem me lembram mais Eu moro com o meu pai Eu as fome Na coisa estranha Meu filho vai ter nome de santo Quero um mundo mais bonito Eu preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explique a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tantas casas que nem me lembro mais Eu moro com Deus Eu moro com deus As pessoas como se não houvesse o amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou o pão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Por tudo o mundo O chão absurdo São crianças como você O que você vai ser O mundo eu sei crescer Lá, lá, lá 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 Ficava comigo Hoje eu vejo que tanto tempo me deixa muito mais calmo Ficando o seu comportamento, o seu movimento Mas todo tempo na vida tem um aumento de destino A verão marcha é um ofício, só que precisa, cuidado Pra perceber que o meu sol pra dentro é o que eu despejo O amor pode estar no seu lado O amor é o calor E aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe açúcar, água Hoje quase mesmo não lembro que eu estava sozinho E hoje seria o seu parede, o seu princípio encantado Devei o nosso apartamento, fim de semana no sítio Vindo com você do meu lado Aqui a vida tem um momento de destino Viver é uma marcha é um ofício, só que precisa, cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o melhor desperdício O amor pode estar no seu lado O amor é o calor E aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Mas é que a gente já está encerrando Então a gente vai levar a última música Vai voltar, né A tempo, não é isso? Só pra incluir no DVD Parece concordar Mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos sermones nascem do cansaço E da solidão Descompasso Um desperdício Resistiu Des hagora da virtude E o bem Amor Que o puxSON Não me lembra Não me lembra Sua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais em isso Sonhos lindos, sonhos vão Ou é sempre feito Disser-se que se tua voz Tivesse, fosse Tua cabeça, ou que Se tu acordaria Não só a tua caça Mas a vizinha se inteira E há tempos Tem o santo Tem ao certo A medida da maldade E há tempos Tchau, tchau